Fala pessoal! Sazonal de Legends of Runeterra está chegando e eu trouxe aqui um grande camarada, nada mais nada menos do que Felipe Serquete, também conhecido como Capitão Serquete ou apenas Serquete, para falar sobre Sazonal, né? Serquete que está aí, já além de produzir conteúdo há um tempo, também no cenário competitivo, foi simplesmente um dos 16 melhores jogadores do último sazonal aqui de todas as Américas, né? É um cara que curte muito jogar com decks de recursão, decks que compram bastante carta, que tem bastante alternativa e um grande fã de piratas, né? E está aqui comigo agora para falar sobre tanto como foi o último sazonal para ele, quanto as expectativas para o próximo sazonal que já está chegando. Serquete, e aí meu querido, como é que você está? Como é que estão essas expectativas aí para esse próximo grande evento? Então, eu estou muito animado. Claro, né? É um campeonato dentro do jogo, com uma premiação absurda de dois em dois meses, então não tem como, né? Tipo, o hype acaba de sair de um e vai para o outro, sei lá, é muito bom. Eu estou animado para caramba, principalmente porque a gente teve o sazonal dois meses atrás e os decks que apareceram lá, a maioria já mudou bastante para o que estava a vir agora. Eu acredito que apenas um deles, que era o Fiora Shen, deve continuar aí, né? Ele respirou bem no meta, mas deve aparecer muitos outros decks diferentes. A gente teve várias cartas novas, chegou o Aphelios do nada aí, dando um baque absurdo no meta. Então, eu estou, tipo, sei lá, eu não sei o que esperar, estou muito animado. E já aprendeu aí, já decorou aí o gráfico do Aphelios, de para onde vai as armas? Nossa, já. Eu tive que jogar uns três dias, mais ou menos, me esplayando um atrás da outra, falando o nome da arma errado, né? Um nome difícil, você, nossa, crescendo um vai para a Graviton que vai para... Meu Deus, já errei tudo. Então, é complicado demais, velho. Você tem que errar. O negócio é errar muito. Depois de errar umas 40 vezes, aí você acerta. Boa. Agora, você é um cara que, no ano passado, teve muitas conexões com o Runeterra, né? Um cara que já passou aí por Twitch Rivals, um cara que já bateu aí números impressionantes dentro da stream de Runeterra aqui no Brasil. O cara que foi top 16. Dentre todos esses momentos e muitos outros, né? Quais que foram... Quais memórias e boas lembranças você tem com o Runeterra? Hum... É... No dia do lançamento das Águas de Sentina foi um momento muito bom para mim, né? Porque, caraca, lançou meu boneco favorito, que era o GP, junto com uma porrada de pirata. E eu consegui fazer... Eu consegui bater mestre nas primeiras semanas com um deck que eu tinha criado de roubo, né? O deck via com todas as cartas que roubavam a carta do inimigo. Na época, tinha vários decks que levavam Ledros, né? E usavam a carta que roubava a carta da mão. E o nome do meu deck era Passa o Ledros. Toda vez que eu jogava essa carta, eu roubava o Ledros do cara e o cara dava sorrendas. Era ensaiado, parecia já. Essa época foi muito chique. Foi daí que também saiu o cenário, né? Tem várias coisas. Barril, bandeiras, esses negócios. Inclusive, tá de parabéns. Eu ouso dizer um dos melhores cenários aí do Legends of Runeterra brasileiro. É, isso tudo vem graças a minha namorada estar comigo aí já há um tempasso. E ela faz trabalho de cosplay e tal. Então, sempre que tem alguma coisa de cenário, roupa pra live, né? Eu tenho cosplay de personagens do lore, né? Tipo o Navor e Conspirator, o Vlad. Aí, sei lá, eu curto muito fazer esse conteúdo meio diferente. Outro momento que foi muito chique aqui foi na Twitch Rivals, né? Que eu enfrentei o Dog Dog, que é um cara que é... Tipo, a gente chama ele de Dog Dog porque a conta dele, ele bota Dog, é o nome dele. Aham. É o apelido dele. Mas ele bota nas contas, ele tipo, Dog Dog, Dog Dog até entrar. Se ele tiver Dog Dog, ele bota três Dog, quatro Dog. E eu enfrentei ele na Twitch Rivals e ele lanchou todo mundo. Ele ganhou todos os jogos. Menos o meu, cara. Eu dei uma atropelada monstruosa nele. Foi muito chique. Quando eu entrei no game, eu falei. Foi bom, né? Cheguei aqui, tipo, beleza. Aí eu ganhei do cara, eu cheguei pra Yasmin branco, assim. Yasmin, minha namorada, tipo, ganhei do cara, véi. E ela chorando, tipo, você ganhou? Como assim, véi? Foi muito louco isso. Foi emoção, a flor da pele. Outra época que foi muito chique foi nessa época do lançamento de Agoste Centina. Teve um deck em específico chamado Profundezas, que o pessoal amou o deck. Raipou ele pra caramba. E eu falei, galera, esse deck não é isso tudo que vocês estão achando. Ele é bom, mas ele não é isso tudo. Ele falha muito aqui, aqui e aqui, ó. E ninguém me dava ouvido. Aí, depois, a temporada mudava de quatro em quatro meses nessa época. Quando faltava um mês e pouquinho pra acabar, o pessoal... Eu falei, soltei. Guys, e se eu fizesse do zero ao mestre, só de profundezas? Aí o pessoal raipou pra caramba. Aí eu fiz aqueles tempos, tipo, ah, se der muito follow, der muito sub, aumenta o tempo e tal. E acabou virando uma live que eu dividi em dois dias. Foi, na verdade, foi em três dias dividido e uma noite de sono. Aí eu joguei pra caramba, dormi, joguei pra caramba e peguei mestre. Só de profundezas. Foi, tipo, traumático. Mas foi muito doido. Um rush de três dias, assim, sabe? Loucuras que se faz aí com o joguinho que ama, né, cara? É, isso foi muito chique. E pra trazer conteúdo diferenciado pra galera também, né? É, assim, eu acredito que muita gente da sua comunidade já saiba dessa história, mas talvez de outras comunidades, de outros canais, né, de outros produtores de conteúdo, talvez não saibam que você já é um cara que veio do profissional lá atrás jogando League of Legends, agora entrando no profissional, né, de Legends of Runeterra, não só produzindo conteúdo, mas também, é, sendo aí um dos grandes destaques do Brasil como nome, assim, de jogador, né? Você é um cara que tem uma, uma, uma vibe, né, muito competitiva. Inclusive, abrindo aquele, aquele parênteses aqui, já joguei com o Serket também, aquele valorantezinho, e o cara consegue ser brabo em todos os jogos. É card game, é MOBA, é FPS, o cara é brabo. Então, assim, não espere menos dele. Só que o que eu queria saber de você é como que você tá se preparando pra esse próximo sazonal, né? Já tem alguns decks aí em mente? Como é que você tá estudando metagame? Então, no sazonal passado, eu me preparei procurando algum deck que ninguém tinha encontrado ainda, né, que foi o deck da Malucânica. Era um deck muito barato, se você criasse uma conta agora e você fosse craftar ele, você demoraria no máximo uns dois dias pra montar o deck. Só fazendo tutorial e fazendo a quest diária, você já tinha recurso suficiente pra montar o deck todo. E aí, eu tava, é que o jogo, ele lança muita carta de dois em dois meses. Agora, por exemplo, eles lançaram um monte de carta nova, e aí, passou um mês, lançaram a Félios, e mais uma carta pra cada região, que deu um baque absurdo no meta. E, assim, galera, se vocês acham que o meta é só esses decks aí, acabou, é porque ninguém descobriu ainda decks novos, velho. Tem muita carta forte, tem muita coisa que ninguém percebeu ainda, que tá escondido aí, cara. Eu sou o cara que gosta de ficar caçando isso. Então, você entra na minha live, eu sempre dou com um deck totalmente aleatório. Por exemplo, o Fizio TF, o Félios TF, eu tava pesquisando jogadores da Ásia, jogadores da Europa, pessoas que, tipo assim, são elo alto, mestre e tal, mas não tem tanta visualização, sou posto no Twitter, eu vou caçando esses caras em todo canto. Aí, o cara faz um deck aqui, pega um deck ali, eu junto uma carta com a outra, tipo, caramba, esse deck é absurdo. E aí, vai aparecendo coisa nova, sabe? Então, eu sempre tô pesquisando e procurando a parada mais fresca, sabe? Porque eu não quero chegar no sazonal com os decks mais óbvios que tem. Tipo, ah, tô jogando de fiora, chance, o cara da counter nesse spell aqui, eu perdi. Aí, eu chego lá, o cara da counter nesse spell, eu perdi. Pronto, e aí, o que eu faço, sabe? Não tem aquele fator surpresa que você vai lá e pega o cara de calça riada. Então, eu gosto muito desse fator surpresa. Sim, cara, sim, muito bom. E, assim, você já deu algumas dicas que eu acho que são muito valiosas, né? Pra galera que tá assistindo, mas e pra galera que quer começar a competir? De repente, galera que quer entrar realmente, ou que tá começando a jogar o Runeterra agora, ou que já começou, mas ainda não entrou nesse modo competitivo. Qual a sugestão que você tem, a dica que você tem pra galera que tá entrando nesse mundo de competição agora? Então, a dica número um, pode entrar de cabeça, viu, galera? Porque o gasto é mínimo, porque o único gasto que você vai ter, se você quiser comprar um bordezinho bonito aqui, um fundo de carta ali, porque o resto é tudo de graça, você só entra lá e fala eu quero esse e esse deck aí, toma, e o resto você vai ganhando devagarzinho. E, assim, pode abraçar o jogo, porque eu tô com ele desde o começo do ano, e a Riot não decepciona. Vem alguma coisa ruim, eles arrumam, então, tipo, dá pra realmente investir tempo e jogar pra caramba. O que eu incentivo é que vocês consumam bastante conteúdo, tá? Então, se você começou a ver aqui, pô, procura um streamer que você gosta mais, um youtuber que você gosta mais, e pode consumir tudo que vocês acharem, cara. Porque card game é conhecimento e só. Então, você tem que saber muito, guardar muita coisa na memória, e a melhor maneira de fazer isso é jogando pra caramba e consumindo conteúdo pra caramba. Não se frustre na derrota, tá, galera? É um jogo competitivo, então joga. Se você perdeu, você aprendeu, cara, sabe? Se o cara deu um tiro na sua cara e você morreu, agora você sabe que se você tomar o tiro de novo, você vai morrer de novo. Como é que você se prepara? Leva uma pote de HP, leva um bichinho que cura, sei lá, sabe? Dá os seus pulos. Esse que é a grande magia do jogo, sabe? Então, é isso que eu digo pra vocês, guys. Aproveita que a Riot tá dando essa oportunidade absurda pra gente, e bora pra cima deles, véi. Faz esse jogo rodar aí, véi. É isso. Joga, joga pra caramba. É isso. Boa, boa, cara. Sazonal tá vindo aí, galera. É no dia 28 agora de fevereiro. Vocês podem se preparar, tentar pegar a vaga de vocês de duas formas diferentes. Eu vou deixar todos os detalhes sobre o Sazonal num link na descrição desse vídeo. Vou deixar também todos os links aí pra vocês acompanharem o Sercat nessa jornada dele aí, de estudos, de preparo para esse evento. Sem dúvidas, é um dos nomes mais fortes aqui do Brasil e também da América toda, né? Vamos torcer muito pra que ele vá mais longe nesse próximo Sazonal. Não só ele, mas também como vários outros brasileiros que também têm muito potencial. A nossa comunidade é muito forte. Sercat, muito obrigado por essa conversa. Espero te ver mais vezes aqui no canal. E tudo que eu tenho a desejar pra você é muita sorte nesse próximo Sazonal, meu camarada. Obrigado, viu? Ou eu precisava. É sempre bom. É isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo. Valeu! Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo.